Olá, meu nome é Melissa Lorange, eu votei e agora estou deprimida. Eu tinha outro tema para o vídeo dessa semana, eu tinha outro tema para o vídeo dessa semana, mas o que aconteceu? Primeiro turno das eleições municipais neste país. Prefeitos e vereadores foram escolhidos, ou foram para o segundo turno. E aí rolou o quê? Muita confusão. E eu moro no Rio de Janeiro, que é uma coisa muito visada pelas pessoas. As pessoas olham muito o Rio de Janeiro. Eu não sei porquê exatamente, mas as pessoas adoram comentar a política do Rio de Janeiro. O que para mim é fácil, porque no caso é o quê? Moro no Rio de Janeiro, tem um lugar de fala para explicar as coisas, se é interessante. Aí eu esperei essa semana correr para não ficar meio em cima, né? Para não ficar pensando sobre essas questões de eleição e a reação das pessoas na internet para poder lançar esse vídeo agora na sexta-feira. O negócio é o seguinte, muitas coisas aconteceram, dentre elas a galera falando da desunião da esquerda, que é um vídeo que eu já fiz, então está aqui em cima, em algum lugar. E o link para vocês assistirem a gente falando sobre essa questão da frente única do voto útil da esquerda. Outro vídeo, já falei, deixa para lá. Mas uma coisa que se falou muito é como o carioca não sabe votar. E por que se falou que o carioca não sabe votar? Porque nós estamos no segundo turno com o ex-prefeito das Olimpíadas, com obras superfaturadas, abandonadas, não terminadas, enfim. O Eduardo Paes, que desalojou um monte de gente durante o período pré-grandes eventos de esporte. E a gente tem do outro lado o atual prefeito, o bispo Crivella, do Republicanos. O Eduardo Paes foi para o DEM, saiu do MDB, foi para o DEM, que é o novo MDB, né? Mas enfim. E aí a gente tem esse segundo turno, que é mais ou menos, se você não entende muito de política carioca, mais entende de RuPaul's Drag Race, é como se eu tivesse que escolher no lip-sync entre a Miss Fame e a Pearl. E eu tenho que decidir qual dessas pessoas vai fazer o lip-sync for my life pelos próximos quatro anos. E aí as pessoas falam que o carioca não sabe votar, o carioca não sabe votar. E não é que eu vá defender o carioca, né? Porque defender o carioca é só se eu pegasse em armas e saísse dando pipoco em político por aí. Que na verdade não vai dar certo, porque os políticos são policiais, eles já têm mais armas do que eu poderia adquirir. Eu vou dar a defendida do carioca porque o voto do carioca, ele não é um voto real. Ele é um voto tutelado. Se eu não me engano, num tweet da Carol Pinho, eu espero que seja o nome, porque eu sempre esqueço que as pessoas me inspiram a fazer os vídeos, eu só penso horrível. Mas a Carol Pinho, se eu não me engano, tweetou que não dá pra gente discutir voto no Rio e democracia no Rio enquanto os votos forem sequestrados. pela milícia e pela Igreja Universal. Então, não tem uma democracia, porque eu não sei se você já percebeu, mas nós não estamos vivendo uma democracia. Se você ainda acha que nós estamos vivendo uma democracia, vão atualizar aí o seu conceito de democracia. Não tá rolando, tá? A gente tá, de fato, num período ditatorial. Mas, enfim. Aí no Rio de Janeiro isso fica bem claro. Acho que por isso também tem essa lupa, essa visão magnânima em cima do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro fica muito claro que a gente tá o quê? Num meio de uma milícia que é potencialmente evangélica. Então não é como se nós estivéssemos entre o miliciano e o evangélico. Nós estamos entre os milicianos evangélicos, que estão discutindo nesse momento entre si, quem vai seguir comandando a sua cidade. E a gente não tem como falar de democracia, de voto, de escolha, de frente única da esquerda, enquanto a gente não encarar que a milícia e as instituições religiosas pentecostais estão sob controle cultural, político, social e econômico da cidade do Rio de Janeiro e também do estado do Rio de Janeiro. Talvez você que não mora no Rio de Janeiro consiga fazer um paralelo entre as coisas que eu vou falar aqui, o que acontece na sua cidade, no seu estado, tá? Então, se você conseguir fazer esse paralelo, ótimo. Porque eu acho que o problema do Rio de Janeiro não é tão diferente do resto do país. Só vai ficar muito evidente aqui, porque nós tivemos um aparelhamento da PM Mundo Série. O nosso poder paralelo não era, por exemplo, o poder paralelo de São Paulo. Ele tem um outro perfil. E a Igreja Universal do Reino de Deus surgiu aqui no Rio de Janeiro, ali no Meier, perto da minha casa. Eu também já fiz um vídeo falando da importância da gente encarar essas igrejas evangélicas como milícias ideológicas, né? Quando eu fiz um vídeo sobre a Flor de Lis. Como que isso... A Flor de Lis é um caso que nos mostra bastante como é que funciona a potência das igrejas evangélicas na política e na sociedade brasileira e como isso tem que ser combatido. Mas as pessoas não sabem como, porque, afinal de contas, qualquer tentativa das pessoas mais progressistas de enfrentar essa questão de frente cai no problema da liberdade religiosa. Como se a gente estivesse questionando a religiosidade das pessoas e não como essa religiosidade afeta diretamente as questões da vida pública. Aí, vamos tentar explicar... Vou ver se eu coloco aqui um mapa da cidade do Rio de Janeiro. O que é a Zona Oeste? A Zona Oeste é a maior zona... Piadas! É a maior zona do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro não tem Zona Leste, por exemplo. A Zona Leste do Rio de Janeiro é Niterói. Mas, enfim. Não temos Zona Leste porque o nosso centro é no sul. Enfim. E aí é isso. A nossa geografia é estranha. Mas a nossa Zona Oeste, ela compreende um vasto território que é muito longe do centro. e você, por exemplo, que mora em São Paulo e nunca veio ao Rio, pode estar se perguntando mas, nossa, São Paulo é muito maior. A gente consegue essa cidade. Porque São Paulo é plano. E aí o metrô chega em todos os lugares. O Rio de Janeiro tem muito morro. E aí, pra atravessar a cidade, você tem que dar a volta. Se você mora em Florianópolis, você entende perfeitamente o que eu estou falando. Florianópolis nada mais é que a casquinha de sorvês. As pessoas ficam em volta. Mas, enfim. Por que eu estou explicando isso? Pra vocês entenderem que a Zona Oeste está distante como se fosse outro município do Rio de Janeiro. E nesse espaço, a presença da milícia e a presença da igreja evangélica é super marcada. Tanto que o nosso atual prefeito Crivella diz que vai focar nos evangélicos da Zona Oeste para tentar a sua reeleição nesse segundo turno. E aí vocês precisam entender que nós estamos falando de uma parte muito mais pobre do Rio de Janeiro. Esta capital cultural, essa cidade enorme, essa cidade rica, que tem a sua riqueza focada na Zona Sul, parte da Zona Norte e o centro da cidade. A Zona Oeste tem pequenos pontos de riqueza. A gente está falando de uma parte da cidade que não tem saneamento básico. A gente está falando de uma parte da cidade que não tem instrumentos, aparelhos de cultura. Então, o que a resta para essas pessoas fazer é ir à igreja. Porque a igreja fica ocupando o espaço da vida social, da vida pública dessas pessoas. Porque para elas foi retirado o direito a várias coisas. O direito à cidade, o direito à locomoção, o direito à aparelhos de cultura, o direito à defesa. Porque, né, se você tem uma milícia lá é porque a situação está complicada. As milícias surgiram na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, como uma oportunidade, uma alternativa ao crime organizado. Se você quiser entender um pouquinho como é que funcionam as milícias, você pode assistir o filme O Homem do Ano. Ou ler o livro O Matador, que deu origem O Homem do Ano. Que é com o Murilo Benício, aquele homem maravilhoso. Então, não é nenhum sacrifício se você assistir o filme, porque aquele homem é tudo que está na vida de qualquer ser humano. Mas, enfim, aí fica bem claro pra vocês entenderem como é que funciona essa milícia, essa questão de poder paralelo que, na verdade, é parte do Estado. Porque é a própria polícia que é a milícia. Então, você tem uma instituição do governo funcionando como um poder paralelo do governo. E aí fica muito fácil você fazer a manutenção desse poder, porque, não sei, eu sou o chefe da polícia e os meus subalternos estão ganhando poder de dinheiro em determinada região, é fácil, é só não fazer nada. E é por isso que o Marcelo Freixo é uma figura super mal vista no Rio de Janeiro pelas pessoas que moram nas zonas de milícia, porque são pessoas que tiveram a sua vida afetada diretamente por essas milícias, por essas igrejas evangélicas. Isso não quer dizer, entenda, que eu estou falando que o pobre que mora na Zona Oeste é burro e que ele vai votar o que a igreja mandou. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que a pura existência dessas pessoas está tão atrelada a essas duas instituições, a milícia e a igreja evangélica, que é difícil desassociar o que é ela e o que são essas coisas. Entendeu? Para ela, a vida é assim, porque ele foi negado as possibilidades de ver a vida de outras formas. Ela fica ali sufocada dentro de uma mentalidade extremamente religiosa que faz com que ela se sinta extremamente especial que entenda essas igrejas funcionam com essa ideia de que se você está ali você vai alcançar a graça de Deus é uma coisa que parece super medieval e é uma coisa que parece o nosso bom e velho coronelismo. Que esses votos são tutelados para candidatos que sejam ligados à milícia ou à igreja evangélica. Se você pegar a nossa Câmara de Vereadores você vai ver que nós temos 10 de 60 vereadores progressistas declaradamente. Isso numa cidade onde você tem a maior parte da população sobre controle dessas instituições problemáticas é uma grande vitória. Então não tem como a gente falar só das derrotas. É óbvio que vai ser derrotado de todas as eleições. porque todas as eleições não dão direito de escolha de voto para a grande parte da população porque a grande parte da população precisa acompanhar o voto que ele foi imposto. Então, gente, é muito complicado a gente falar que o carioca não sabe votar. De fato, um monte de carioca que tem acesso à informação vota com o cu. Isso é óbvio, visível, evidente. Mas, grande parte da população não está votando de acordo com suas convicções porque essas convicções não são sequer apenas delas. São influenciadas culturalmente, socialmente, economicamente e violentamente por outros corpos e outras instituições. Quando a gente pensa em coronelismo lá no século 20, 19, 20, a gente pensa em quê? Em cara botando um jagunço para fazer as pessoas votarem no candidato que ele apoia. A gente substituiu o jagunço por um morador. A gente substituiu o jagunço por uma força paramilitar que não precisa nem ir lá levar o cara para votar em um candidato que ele apoie. A pura existência, a presença deles faz um medo, faz uma pressão tão grande que não existe sequer a possibilidade de votar em outras pessoas. E eu não vou nem entrar na questão de venda de votos porque aí a gente não sai daqui hoje. Então assim como a nossa democracia evoluiu para uma ditadura que você olha e fala mas será que é mesmo uma ditadura? Hum, não consigo perceber muito bem. E é. A gente está num novo coronelismo que você vira e fala ai, mas não é coronelismo não ter ninguém mandando o cara votar. E é, tá? As coisas simplesmente evoluem para ficar tão discretas, tão invisíveis que a gente não consegue sequer nomear o que elas são. E elas são o quê? Crime. Era só isso que eu queria dizer. Eu espero que a sua cidade tenha, tipo, tido uma ótima eleição que você tenha que ficar tranquila aí onde você mora, minha amiga, dona de casa que está me assistindo nesse momento. Tá? Um beijo grande. Vote no segundo turno nas opções mais progressistas. Eu poderia dizer menos pior, eu poderia dizer menos pior, mas eu vou dizer mais progressistas para a gente fingir que existe alguma esperança na sociedade brasileira. Eu vou sair por ali e até o próximo vídeo. Muito obrigada. E se você vai discutir frente única da esquerda em outro vídeo, tá aqui no escreve, porque o pós-escreve não aparece, porque eu não vou mais falar sobre isso. Tchau. 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 E aí, gente, não dá pra gente falar, vou deixar até pós-crédito, sobre coronelismo, milícia, igreja evangélica, no Rio de Janeiro sem lembrar do crime político mais importante dos últimos anos que aconteceu aqui que foi o assassinato de Marielle Franco, que nos deixa claro que se uma política eleita pelo povo não tem segurança pra fazer o seu trabalho, se ela é assassinada e as investigações andam de qualquer jeito, se a gente não sabe exatamente quem matou, por que matou, o que aconteceu com quem foi preso, se tudo está em segredo de justiça mas a gente não vê nada andar, imagina você, uma pessoa com pensamento de esquerda jogada num antro evangélico miliciano, como vai se sentir pra poder exercer o seu direito à cidadania e o seu direito ao voto.